O Divino Amor de Deus Com seu corpo e mãos prepara o vinho da Santa Ceia O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro O sangue do Holocausto, o Holocausto verdadeiro O sangue do amor, o amor verdadeiro Que dá vida eterna com seu amor Trabalho, educação, serventia Graça e caridade Que transformam a uva em vinho Para a celebração da Santa Ceia Como recompensa pelo amor, cuidado e trabalho Desde a semente da uva Até o cálice divino Obrigada Acompa Acompa Obrigado.